Agora a gente muda de assunto para falar de economia. A praticidade do uso do Pix facilita a vida dos usuários, mas também a ação de ladrões e de golpistas. Para tentar evitar prejuízos, a solução pode ser um seguro. É fácil de fazer, cai rapidinho na conta e em tese deveria ser seguro. Mas nesse último aspecto tem gente que ainda desconfia do Pix. A tecnologia está se desenvolvendo com maior rapidez, então fica mais fácil, a gente fica mais alvo dos criminosos. Está perigoso sair com aplicativo, assalto, sequestro relâmpago, né? A gente não sabe onde está seguro, se em casa não está, então eu não uso mais. Com razão, furtos, roubos e até sequestros relâmpagos têm alertado público e autoridades desde que o mecanismo surgiu. Não são só nós, como usuários do sistema bancário, que gostamos do Pix por sua efetividade e por sua rapidez. Os golpistas também. Por isso eles tentam roubar os aparelhos desbloqueados para assim fazer o limpa nas contas e no saldo. Por tudo isso, os bancos agora estão oferecendo seguros específicos contra fraudes nessa modalidade de pagamento. As cobranças e os valores de cobertura variam. Há seguros que custam desde R$ 2,90 até os de quase R$ 16,00 mensais. Os bancos garantem ainda a cobertura de prejuízos que podem chegar até a casa dos R$ 50 mil para os correntistas. A questão é que as instituições financeiras devem garantir a segurança das transações via Pix. Portanto, de acordo com os analistas de direito do consumidor, assinar um não seguro não deve ser um impeditivo para garantir os direitos de quem sofreu fraudes. E essa responsabilidade é dividida tanto entre o banco de onde saiu o dinheiro quanto para onde ele foi enviado. Ele tem uma parcela de responsabilidade na medida em que, ao ser comunicado de forma tempestiva, horas seguintes ali à operação, pouco ou nada faz de efetivo para evitar a transferência desses valores para outras contas ou mesmo saque. Mas o usuário também deve se precaver. Tem gente, inclusive, que prefere ter um aparelho só para o Pix. Mas quem não opta por isso tem outras opções. Você precisa proteger o seu aparelho com um software anti-roubo. Esse software possui funções extras que vão dificultar a vida do ladrão e vão te dar tempo para você contactar o banco ou a operadora de cartão onde você tem conta para que a conta seja congelada. Já para quem sofreu um golpe, primeiro, faça um boletim de ocorrência assim que possível. Ele dará respaldo à sua defesa. Depois, registre tudo. Prints, conversas, comprovantes e outras provas serão essenciais na hora de exigir seus direitos. E o Banco Central criou o mecanismo especial de devolução no final de 2021 que dá todos os parâmetros e prazos para que os bancos apurem essas possíveis fraudes e vejam a melhor forma de devolver, de ressarcir o...